Sim, Ademar, é muito triste o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Terrível. E a gente está assim, eu trabalhei domingo, ali junto a... Onde era a antiga Vimac, né? Sim. Ontem também pela manhã eu dei uma mão ali no... Agora está onde era a borracharia do Irã, onde está sendo acondicionado os alimentos, os materiais. Ali próximo ao Posto Poleto. É, logo para baixo do Posto Poleto, no pavilhão ali do Passo Certo, né? Então, quem quiser também levar os mantimentos, os materiais, a gente faz um chamamento que levem até lá, né? Ontem também a gente fez uma campanha aí para arrecadar ração, né? Para os animais lá atingidos também, né? Que também precisam, né? Além de alimentos, os cobertores, né? A gente, na medida possível, a gente também está ajudando nessa fase. Porque, como todo mundo estava falando, é melhor ajudar, né? Do que ser ajudado. Verdade. Não, e nesse momento, pelo que a gente tem acompanhado, pelos noticiários, por todas as informações que circulam, Sargento Freitas, o que se precisa mais é de material de higiene. É, exatamente. É, porque a água, essas cobertores, é a primeira coisa que sempre reúne bastante, né? A gente percebe aqui, né? Também que foi muita água, né? Foi recolhido, roupa de cama, essas coisaradas, tudo. É a primeira coisa que vem. Então, material de higiene é o essencial e que agora, as pessoas que dêem preferência para levar esse tipo de material. Isso mesmo. Leva lá nesse local ali, próximo ao posto poleto, para baixo do posto poleto. É, para baixo do posto poleto, na antiga borracharia do Irã. Isso. Todo mundo vai sabendo. Fácil a localização. Como é que está a APIA? Mas estamos trabalhando, Ademar, incansavelmente, né? Queria agradecer aqui os voluntários, que... O pessoal tem ajudado bastante. ...que trabalham, a sociedade laguense sempre nos apoiando, né? Sempre que precisam. Agora não, agora a gente não pede nada, né? Não está pedindo nada, porque nem é o momento, né? Nem é o momento. Então, a gente está se virando com as nossas próprias forças, né? É, queria salientar que também, agora já, nós conseguimos ampliar também o número de castrações, né? Foi para quanto? De 30 foi para 50. Quase dobrou. É, então, isso aí vai ajudar bastante, né? Era uma demanda antiga, já que a gente também estava batalhando, porque a gente estava percebendo que 30 mensais não estava surtindo muito efeito, né? Então, graças ao empenho, né? Do pessoal da prefeitura, né? Que nos proporcionou a fazer esse aumento, né? De 20 para 30, de 30 para 50 castrações mensais. O Willian se tornou uma pessoa engajada. Engajada, além de defensor dos animais, além de nos ajudar, né? Ele ainda está fazendo, ele se propôs, né? De gratuitamente fazer o adestramento dos cãezinhos que nós fizemos a feira de adoção, né? Nesse passo aí que o Freitas tocou, na outra oportunidade que eu morei aqui, eu já tinha tentado auxiliar o ONG, mas agora, quando eu voltei, um ponto desse um pouco mais de conhecimento, né? Me dispus no seguinte sentido. Vamos incentivar essa adoção de filhotes, né? E o que que acontece? Esse exemplo que o Freitas citou, o pessoal adota um filhote, mas às vezes não pensa lá para frente, né? Você não, o filhote, você brincar um pouquinho e depois eu coloco no lado. Ele não é o robô, ele não é a pilha. Você tem que ter uma estrutura, você tem que saber, vai fazer sujeira, faz, filhote, vai morder, vai, 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 então assim, entende? Então, só que é até aquele termo que eu usei, não é um pebolinho, ah, pega o jogo para lá, joga para cá, não dá, né? Então, o Freitas tem feito uma fiscalização muito boa, a gente tem auxiliado o que a gente pode e eu me prontifiquei nesse sentido. Os filhotes que foram adoados nessa feira, eu me prontifiquei, educá-los, né? Dá aquele adestramento básico para a pessoa, até vou usar um termo de um cara que eu sigo, ele usa o adestramento 15 por 15, que é, ele fala 15 minutos de trabalho com o cão para você ter 15 anos de um cão equilibrado, né? É um termo que ele usa, né? E eu ainda coloco um a mais, 15 por 15 por 15, 15 minutos da pessoa que ela pode tentar estudar o cachorro, né? Tentar o que ele pode melhorar, isso melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade de vida do ser humano, o contato com o animal, melhora, deixa o cachorro educado e melhora esse convívio, né? Porque o adestramento moderno hoje, a gente fala de que é o mundo canino equilibrado, entendeu? O mundo que antigamente era aquilo, né? Você tinha um cão, era lá no final do pátio, você não tinha tanta aquela interação, né? Então o adestramento vem mudando com técnicas e conhecimento para trazer o equilíbrio, né? E é isso que a gente está se propondo a fazer e tentando auxiliar essa questão da doação de filhotes, que isso incentiva, né? Eu estou pegando o filhote, pá, mas eu vou ter ali algumas dicas de como educar ele, isso aí incentiva o pessoal a adotar, né?